Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui pra gravar mais um vídeo e no vídeo de hoje eu tô com a pele assim só com base e pó, gente. E eu vou fazer a resenha de um produtinho da Fisicians Fórmulas pra vocês, que vocês me pediram lá no Instagram, tá? Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria muito que vocês clicassem em gostei aqui embaixo pra mim, me dá um joinha, que assim vocês me ajudam muito na divulgação do vídeo, é importante pro canal, tá bom? É importante pra divulgação do canal e se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, porque quem é inscrito recebe os vídeos em primeira mão, mas pra isso também é importante que você clique no sininho de notificações pra receber a notificação quando tiver vídeo novo aqui no canal, tá bom? E é isso, vem comigo. Então vamos lá, gente. Eu tô com a pele semi-pronta, né? Eu passei só primer, base e pó. Não passei nem corretivo, porque eu usei essa base da Kat Von Z aqui e com ela, gente, eu dispenso corretivo, porque ela tem uma cobertura bem alta, assim, né? E eu vou conversar com vocês a respeito desse kitzinho aqui, ó, da Fisicians Fórmula, tá? Que é a Butter Collection Palette, essa minha aqui é na cor Miriam Deep, tá? Ou seja, ele vai ter, segundo a marca, atenderia de peles médias a mais escuras, tá? Esse meu kit aqui é um kit de edição limitada, então eu acredito que não tenha mais, mas a Fisicians Fórmula vou ativar tá lançando esses kits. Depois desse meu aqui, eu já vi que ela lançou um outro com a mesma proposta desse aqui, enfim. E você consegue também os produtos individuais, tá? Consegue eles individualmente também, não pelo kit, tá? O meu kit, ele vem com um bronzer, um blush, dois iluminadores e um perfume. Sim, gente, no kit vem um perfume. Eu achei isso fantástico. E eu vou dizer pra vocês aqui o que que a marca diz a respeito do produto, né? Eu deixei salvo aqui, ó. Tá dizendo aqui que esses produtos aqui, eles são infundidos com uma poderosa mistura de manteigas, tá? Então ele tem manteiga de murumuru, manteiga de cupuaçu e manteiga de tucumã, tá? E ele também é rico em nutrientes da Amazônia, que sim, essas manteigas todas dessas, é... a gente encontra na Amazônia, desses frutos todos aqui, né? Murumuru, tucumã, enfim, cupuaçu, a gente encontra na Amazônia, né? Então é rico em nutrientes e ele também contém ácidos graxos essenciais, provitaminas que suavizam, condicionam e hidratam a pele. Então, é... segundo a marca, né? Além de ser um produto de maquiagem, ele tem algumas propriedades pra também cuidar da pele, tratar a pele. Como o próprio nome diz, gente? Butter, butter manteiga, ou seja, eles têm uma textura amanteigada, tá? Muito macia, muito carmosinha mesmo, como se fosse uma manteiga. Uma ressalva eu faço para o blush, que diferente dos outros três itens da caixinha, o blush, ele veio... ele não veio com esse toque amanteigado, tá? Eu não sei se foi o lote ou se é uma característica do blush mesmo, mas eu sinto que quando você passa o dedo aqui, por exemplo, ó, no bronzeiro, não precisa fazer força nem nada, a cor vem, ó, tá vendo? Já no blush, ó... ó... não sei se vocês conseguem ver, gente, mas quase não aparece. É... a pigmentação fica bem mais fraca. Eu vou passar aqui na pele pra vocês verem, fica mais fácil de entender. Ó, esse é o bronze, tá? Agora, olha o blush. Tá vendo como ele sai muito fraquinho? Tanto... eu vou tirar o perfume pra não cair, né, gente? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Tanto que se vocês observarem aqui, eu dei uma raspadinha na superfície pra mim conseguir usar, tá? Porque daí você dando essa raspadinha, ele faz o pozinho e você consegue aplicar. Mas eu sinto que cada vez que eu vou usar o blush, eu preciso dar essa raspadinha, senão a cor não vem, o blush não vem. Diferente dos outros três itens, que só de você encostar o pincel, o produto já vem. O bronzer, ele não é um bronzer mate, mas também não é um bronzer totalmente cintilante. Ele tem um leve... um leve brilho, mas é um brilho, assim, muito acetinado mesmo, tá? Então, você... eu consigo fazer tanto contorno com ele ou pra dar aquela bronzeada na pele. Sabe quando você passa uma base muito clara e precisa acertar o tom? Ou quando você quer dar aquela queimadinha de sol mesmo, com um pincel grandão, você consegue dar esse ar bronzeado pra pele. Os iluminadores são muito bonitos, tá? Esse primeiro aqui, ele é clarinho assim, mas ele tem um brilho dourado, tá? Que fica muito bonito. A textura, gente, é uma manteiga mesmo. Olha só, olha isso aqui. Tá? Esse aqui, vocês já conseguem observar aqui na embalagem que ele é bem mais brilhante, tá? Porque ele tem uma maciez igual, gente, mas ele tem partículas maiores. É um brilho... é um brilho diferente, gente. Ó, ele é bem mais metálico. Vocês conseguem perceber a diferença aqui? Eu vou tentar passar aqui pra vocês verem também, ó. Então, esse aqui é o douradinho, ó. Fica lindo. E esse ele é bem mais cheguei, ó. Tá vendo? Ele é bem pá mesmo. Porque ele tem, assim... Ele tem algumas partículas mesmo de brilho, assim, de glitter, sabe? Mas a paleta é muito boa. Eu gostei bastante. Eu não tinha nenhum produto, assim... Eu sempre tive muita curiosidade em testar esses produtos da Physician Formulas. Eu sempre vejo a Ludmilla do Glamour's Routine falar desses produtos. Ela tem bronze, iluminador também. Não lembro se ela tem blush. Mas eu já vi ela falar muito e dizendo que realmente a textura é muito, muito, muito boa. Já vi algumas meninas também no Instagram falando desses produtos da Physician Formulas. E eu ficava muito curiosa. E quando apareceu a oportunidade, gente, eu quis pegar o kit. Porque assim eu conseguia testar vários produtinhos de uma vez só, né? O perfuminho, gente... A embalagem é muito bonitinha, tá? E o perfume, ele tem exatamente o mesmo cheiro que tem os produtos em pó. Que é um cheirinho adocicado, que me lembra coco. Mas não posso afirmar que é coco porque, na verdade, os produtos não dizem aqui que tem óleo de coco. Ele só diz das manteigas. Mas é um cheiro adocicado que lembra coco, tá? Mas não é exatamente cheiro de coco. Mas lembra muito. E é muito gostoso, gente. Muito gostoso. Eu tô assim, apaixonada. Agora sim, se você não gosta de perfume doce, corre, gente. Corre. Porque ele é realmente muito doce, tá? É pra quem realmente gosta. Assim como os produtos aqui também, se você tem sensibilidade a cheiros, eu acho bom você testar antes pra ver se você vai se incomodar ou não. Porque ele realmente tem um cheiro forte. Tanto o perfume quanto os produtos em pó. Mas agora vamos para a pele. Vamos fazer a pele aqui com ele, tá? Então, como eu falei, eu só passei base e pó. E eu vou começar com o bronze, tá? Então, eu pego com o pincel aqui, ó. Tá? E, gente, ele esfarela muito pouquinho. Não sei se vai aparecer aí na embalagem. Tá? Mas ele esfarela muito pouco. Quase nada. Tá? Peguei aqui, ó. Peixinho, né? E, ó, gente. É pigmentado. Bem pigmentado mesmo. Mas ele esfuma muito fácil. Você não precisa fazer força no pincel. Você vai esfumando assim, ó. De levinho, sabe? Com a mão bem leve. E ele esfuma lindamente. Olha, gente, o efeito. Vocês conseguem ver aqui, ó. O lado que tá com bronze e o lado que tá sem o bronze. Tem dias que eu uso só ele. Não passo nem o blush. Eu puxo ele um pouquinho aqui pras bochechas. E fica lindo. Porque como ele é levemente acetinado, ele fica muito bonito. Vou fazer aqui do outro lado agora. Ó. Eu vou fazer meus movimentos circulares pra cima, tá, gente? É muito bonito. Aplico um pouquinho aqui também na papada, né? Pego mais um pouquinho aqui. Ainda mais quando eu prendo o cabelo assim. Eu sempre faço esse passo aqui pra diminuir um pouco a testa, né, gente? Que a testa é um pouco grande. Tá? E só com o que sobrou no pincel, eu dou uma passadinha aqui no nariz, tá? Não precisa muito. Ó. Já dá a diferença, tá vendo? Então, não precisa passar muito, não. E olha só. Bronzer aplicado. Agora vamos pro blush. O blush eu vou mostrar pra vocês. Vou usar um pincelzinho assim, chanfradinho. Esse aqui é da Panvel. Ó. Vou passar com vontade mesmo, gente. Senão ele não aparece. Eu vou tentar passar aqui pra ver se vai pigmentar. Ó. Bem na maçã. Ó, gente. Mas ele não... Ele pigmenta pouco daí, sabe? Ó. Mas dá pra ver que deu uma corzinha, né? Então, tem que... Passar com vontade aqui, tá? Tá vendo? Agora, se eu quiser um pouco mais forte, o que que eu faço? Eu venho assim com uma espátulazinha, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá? E eu dou uma raspadinha aqui, ó. Tá vendo? Não sei se vocês conseguiram ver. Daí cai o pozinho. E ele pigmenta melhor. Ó. Apareceu um pouquinho mais. Vou fazer isso do outro lado também. Agora vamos pro iluminador. Eu vou passar esse daqui, tá? Porque o outro, como eu falei, gente, ele é muito, muito... Muito, muito brilhante. Então, eu acho ele um pouco demais, assim. Mas um jeito que eu achei bonito que ele funciona é na pálpebra, tá? Então... Porque ele é bem chamativo mesmo. Então, ó. Pincelzinho de iluminar. Vocês conseguem ver? Ó. Vou fazer ele do outro lado também. Ó. Ó. Dá pra ver, né? Porque o dourado também, gente, é bem... Olha, é bem potente também. Tá vendo? Só que ele tem as partículas mais fininhas. Então, ele fica mais... Um pouquinho. Eu adoro o iluminador aqui. Ele tem as partículas mais fininhas. Então, ele não fica tão... Tão gritante. Aqui, até acho que ele ficou um pouquinho demais, ó. Daí, eu venho com um pincelzinho de pó. Dou umas batidinhas. Volto com o pincel de blush. Pra dar uma suavizada. Tá vendo? Mas olha que bonito que ele fica. Tá? E esse aqui, como eu falei pra vocês, ele fica bonito nos olhos. Eu vou colocar aqui só no cantinho, pra vocês verem como ele é bem... Bem brilhante mesmo. Ó. Vocês conseguem ver? Vou aproximar um pouquinho. Olha, gente. Vamos fazer do outro lado também. Olha. Olha. Ele é muito, muito, muito brilhante. Então, aqui, eu acho que ele fica um pouco demais. A não ser pra alguma ocasião, assim, especial, né, gente? Se você gosta, lógico, desse tipo de iluminador bem potente mesmo. Bem power, tá? Ou se, de repente, algum... Algum evento específico também, né? Se você quer brilhar muito, aí você passa aí. E ficou assim, ó. Eu vou colocar pra vocês aqui uma fotinho do último kit que eles lançaram. Tá? Ele custa 29 dólares. Eu não lembro o preço que custava esse daqui. Esse aqui era um pouco mais em conta. Porque qual que é a diferença dos dois kits? O kit que foi lançado agora, por último, os produtos, eles vêm no potinho mesmo. Então, ele vem numa caixinha, mas vem os potinhos, as embalagens individuais. Aqui não, o produto, ele tá na caixinha, na embalagem, tá? O outro kit que eles lançaram por último, não. Ele vem na embalagenzinha dele mesmo, né? Vem dentro de uma caixinha, mas na embalagenzinha dele, tá? Mas a Physicians Formula é uma marca que tem um preço muito acessível lá nos Estados Unidos. Vocês encontram em farmácias e lojas de conveniência, né? Com bastante facilidade, tá? Na ULT eu sei que tem, acho que na Target, não lembro agora, tá? E nas farmácias, enfim, vocês conseguem. Se vocês quiserem encomendar algum produto da Physicians Formula, eu recomendo a Lulux Pult, tá? A Simone, que é com quem eu sempre faço as minhas comprinhas internacionais. Esse kit aqui eu consegui no Mercado Livre, tá? Então, se vocês jogarem lá Physicians Formula no Mercado Livre, pode ser que vocês encontrem alguma coisa. Ou também no Ebay, né? O Ebay envia pro Brasil, enfim. Vocês podem, de repente, achar um vendedor que entregue aqui no Brasil, tá? Então, joga lá no Ebay, no Mercado Livre, que talvez vocês encontrem alguma coisa ainda, né? Ou se vocês quiserem também, vocês podem comprar o produto individualmente, como eu falei, tá? Só o iluminador, só o bronzer, só o blush. Aí fica a critério de vocês. Aquilo que mais agradar a vocês, né? E é isso. Eu posso dizer que o produto tá, sim, super aprovado. Eu simplesmente amei. Eu tô muito curiosa pra testar outros produtinhos da marca. E é isso. Agora eu quero saber de vocês. Se vocês já conheciam algum produto da Physicians Formula, o que vocês acharam? Qual vocês me indicariam, que de repente vocês já usaram? Qual vocês me indicariam? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.